Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos bem. Hoje eu vim mostrar para vocês as suculentas que estão com vaso mais cheio, bem colorido, bem lindo, eu sei que vocês gostam de ver e eu vim hoje para atualizar vocês aí como que estão essas suculentas com vaso cheio. Eu espero que vocês gostem, já deixa o like para mim no início do vídeo, não esqueça aí de se inscrever no canal se você não for inscrito, curtir, comentar, compartilhar o nosso vídeo para quem também gosta de suculentas, também curtir e se inscrever na nossa página do Instagram by underline fernandacampos. Vamos então para o nosso vídeo de hoje, o primeiro vaso que eu quero mostrar, que está bem cheio, bem lindo, é esse aqui ó gente, que está com essa suculenta bem vermelha, deixa eu pegar aqui, ó, é uma agavóide red ebony, olha como que ela está com roseta mais linda, gente, olha a coloração dessa suculenta, que coisa mais linda, olha isso, é uma planta maravilhosa e aqui está com um vaso bem lotado, bem cheio, olha como que está esse vaso. Eu amo esse efeito nos vasos, tá? Essa suculenta eu já comprei ela em colônia, mas ela veio bem menor do que isso, ela se desenvolveu bastante e tem rosetas que se desenvolvem mais, né? Elas vão brigando aí pelo espaço do vaso, que não é muito, tá? Esse aqui é uma cuiazinha, bem pequena até e olha como que está linda, são quatro rosetas. Então esse é o primeiro que eu queria compartilhar com vocês hoje, deixa aí para mim nos comentários qual que vocês gostaram mais. Gente, a cor dessa agavóide é muito linda, né? A agavóide não gosta de muita água, tá, gente? Por isso é muito importante a gente cultivar agavóide em vasinhos que tem pouco substrato, ó, tá vendo? Igual essa bacinha aqui, ó, tem pouco substrato, então o substrato seca rapidinho e dá super certo, ó, as folhas estão bem, bem nutridas, bem saudáveis, nenhum resquício aí de doenças, tá? Não tá melando, o primeiro sintoma de que a suculenta tá com excesso de água, tá? É as folhas de baixo começar a melar, então com a agavóide a gente tem que observar bastante isso, tá? Outro vaso que tá bem cheio, ó, tá lotado, coisa mais linda. Essa aqui é uma híbrida da arquevéria pálida, é uma suculenta que é muito resistente, a coloração dela é muito linda, ó, ela tem esses, ela é um verde bem, bem claro, né? E tem as bordas, ó, e o verso das folhas puxado para o rosa. Ela tem as folhas bem gordinhas, ela se diferencia da pálida, por quê, gente? Ela não tem a tendência de ficar tão pescoçuda como a pálida, tá? Pode ser até que cresça um pouco o caule, mas não cresce tanto como a pálida, a roseta dela é um pouco mais diferente, as folhas são mais grossas, tá? Tem um formato um pouco diferente. Essa planta aqui é muito maravilhosa, eu amo essa suculenta, sem contar que ela é de facílimo cultivo, você enche um vaso aí rapidinho com ela, porque ela dá esses bebezinhos aí no caule, como vocês estão vendo, ó. É uma planta muito linda, é muito resistente a pragas, gente, é uma suculenta que você precisa ter na sua coleção, tá? Outro vasinho cheio é essa preguicinha aqui, olha que coisa mais linda, eu acho que é preguiça. Olha que lindo, gente, são black princes, tá? As blacks são suculentas mais sensíveis, tá? Eu não indico vocês a plantar elas em vaso muito profundo ou a deixar tomar chuva. Isso, gente, para quem cultiva em região mais quente como a minha, tá? Eu tô pegando aqui o meu exemplo, porque aqui ela funga muito fácil, por causa do calor que faz, tá? É muito, muito, muito quente. É uma suculenta que é muito sensível ao fungo, tá? Ao excesso de água. É lindíssima também, ela também é suscetível a coxonilhas. Gente, isso é a minha experiência com a black prince. Eu sei que tem gente que vai falar aí que cultiva ela aí a rodo no jardim, né, no sol, na chuva, e não dá problema. Como eu disse, esse é o meu cultivo, né, baseado no meu clima, na minha forma de cultivar aqui. Eu já tentei cultivar ela no tempo e já perdi várias. Então, hoje em dia, eu não faço isso, tá? Então, é a forma que eu achei aqui. E, gente, sem contar que é tão lindo, né? É claro que a roseta vai crescer menos. Para crescer mais, o ideal é a gente plantar uma roseta só por vasinho, tá? Pode plantar no vasinho pequeno, mas planta uma roseta só. Que assim a sua suculenta vai crescer bem mais do que essas aqui. Olha que lindo, gente. Como que tá maravilhoso esse vasinho, tá? Um charme. E ainda tem um pouquinho de espaço, tá? Para crescer. Pode ir bem para fora do vaso, dá para essas rosetinhas crescerem bastante. Quando eu coloquei aqui, elas eram bem pequeninas, tá? Eram filhotes da minha suculenta matriz que eu plantei aqui. Eu vou mostrar essa linda aqui porque o vasinho dela tá bem cheio. Só porque eu não tenho a identificação dela. Eu gosto sempre de passar a identificação para vocês. Só porque essa aqui é uma híbrida, tá? Eu comprei como híbrida verde limão. Ela é bem linda. Ela me lembra muito a Echeveria Papageno. Mas, ó, ela é uma híbrida, não é ela. Ela tem as folhas mais finas do que a Papageno e ela não dá carúnculas, tá? Olha que lindeza que é essa planta. Olha a coloração que ela tá, gente. Como tá estressada. Acho linda quando as híbridas ficam bem estressadas assim. Amo cultivar em vaso menor por isso, tá, gente? Porque a gente cultivando em vaso pequeno, a gente tem a fase da suculenta mais estressada, mais bonita com a coloração aí bem evidente, tá? A próxima é a Echeveria Lotus. É uma colônia. Eu já comprei ela em formato de colônia e coloquei ela nesse vasinho bem pequeno, ó. Eu já queria que crescesse pouco, tá? Ela já tá saindo pra fora do vaso. Quando eu coloquei, as rosetas estavam bem menores, tá? E não significa que não cresce, tá, gente? O fato da gente diminuir o tamanho do vaso é que elas vão demorar mais pra desenvolver. Elas desenvolvem, mas não vão chegar no auge aí, né, do tamanho, como se ela tivesse aí num vaso maior, se ela tivesse mais espaço. Olha que linda dessa suculenta, gente. Formato das folhinhas. É muito maravilhosa essa planta. Olha que cor linda. Ela tem um lilás e ela tem as pontinhas, ó. Tá vendo? Tem umas unhas na ponta das folhinhas. Coisa mais fofura. Tem muito vaso cheio aqui, tá, gente? Tá, eu vou ter que... Vou falando aí, mostrando os que eu acho mais bonito. Esse aqui, ó, é o meu Angel Finger. Eu acho a cor dessa suculenta maravilhosa. Agora que eu vi que ela tá bem desidratada, ó. Vou ter que dar uma olhadinha, tá? Olha isso. Vou ter que retirar esses bebês e dar uma olhadinha nela. Espero que não esteja com problema de raiz. Que seja só por causa do vasinho de barra. Tá vendo, gente? O problema do vaso de barra aqui no meu cultivo... Como eu tava dizendo, o difícil da gente cultivar em vaso de cerâmica, eu, por exemplo, né, falo por mim. Essa questão da rega, né, porque eu rego pouco e o vaso de cerâmica, ele deixa o substrato bem sequinho. Olha que linda. Ela tá com haste floral, ó. Tá com duas hastes e dois bebês. E ainda tá em vaso de cerâmica. Então, vou ter que dar uma olhadinha pra ver se não tem problema na raiz. Aqui é a minha Echeveria Nixana, que tá maravilhinda. Olha que lindeza, gente. Elas cresceram bastante, ó. Vou filmar assim pra vocês verem. Eu acho essa suculenta perfeita, gente. O formato da roseta dela é uma coisa maravilhosa. Olha isso. É uma suculenta também, pra mim, aqui no meu cultivo, tá? Ela é de muito fácil cultivo. Olha que linda. Coisa mais linda, mais cheia. Tem as folhinhas bem gordinhas. O formato da roseta é maravilhoso, gente. É uma planta linda, linda, linda. O próximo vasinho, gente, não podia deixar de mostrar, né? Quando faço de falar de vaso cheio e não mostrar essa lindeza aqui. Essa aqui é a Echeveria Saint-Germain, tá? Eu plantei três rosetas aqui e, ó, tem alguns filhotes que já estão maiores do que as plantas. As outras, os filhotinhos que eu coloquei. Olha aqui, gente. Estão saindo aqui pra fora do vaso. É uma suculenta que cresce muito, 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 muito. Ela tem muita fluína. Tem essa coloração maravilhosa, tá? Olha que linda, gente. É uma planta, gente, que a gente tem que ter cuidado só com o excesso de água também, tá? Mas ela é muito, muito tranquila. Olha que linda, gente, dessa cor dessa planta. Muito maravilhosa. Eu amo essa suculenta. Eu tenho ela em outro vasinho aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que linda. Olha que fofura. Gente, as minhas estão sempre nessa tonalidade, tá? Como aqui o calor é muito, acaba que elas ficam bem estressadas, bem lindas. Deixa eu mostrar mais um vasinho cheio pra vocês. Esse vasinho aqui de Crissing High, gente. Essa planta é maravilhosa. Eu vou mostrar esse, que é um regadorzinho, tá? Que elas estão bem estressadas, porque não tem muito espaço aqui pra crescer. Elas ficam bem estressadinhas, né? Gente, olha o tanto de vaso cheio que tem por aqui. Tem que escolher, gente. E eu quero mostrar a minha matriz da Crissing High. Deixa eu só tirar essa rosetinha aqui. Olha isso. Como que ela tá bem estressada, compacta, maravilhosa. Olha como que tá essa cuia, gente. Deixa eu tentar pegar ela aqui pra vocês. Eu vou pausar aqui o vídeo pra eu pegar esse vaso que tá maravilhoso. Vocês querem vaso cheio? Então, olha isso. Que coisa mais perfeita. Eu sou apaixonada com essa planta. Ela é muito linda, gente. Ela tem essa tendência aqui, ó. A formar arvoreitas, tá? E eu gosto muito que ela fique assim. Pra isso, a gente tem que fazer a decapitação. É uma suculenta muito, muito fácil de cultivar. Pra quem gosta de plantas em colônia, é uma ótima opção. Ela dá bracinhos, tá? Dá mudinhas no lateral do caule. E dá muita muda. Ela brota muito fácil também por folhinha. E ela adquire essa coloração bem rosada quando tá estressada. Olha que coisa mais perfeita dessa planta, gente. Olha isso. E ela, quando não está muito estressada, ela tem uma coloração mais azulada, tá? Como a minha tá bem estressadinha nesse vaso, ó. Porque é muita roseta. Ela não tá tão azulada, tá mais pro lado de rosa. Olha que linda. Eu amo quando ela fica desse jeito. É uma planta que ela é de encher os olhos de quem vê, tá? Olha isso. Perfeição, gente. Outro vaso cheio que eu amo de paixão, gente. E tá lotado. É dessa Echeveria aqui, ó. Que é a Subcorimbosa. Eu comprei só pelo nome Echeveria Subcorimbosa. Mas uma escrita me falou que essa é a Subcorimbosa 030, se eu não me engano, tá? Eu não sei qual que é, se realmente é essa. Se ela falou, pode ser que seja assim, tá? Porque eu comprei só sobre, ó, só como Echeveria Subcorimbosa. E na época que eu comprei, eu nunca tinha ouvido falar de outro, né? Que tinha vários tipos. Mas eu já assisti bastante vídeo aí de gente que tem vários Subcorimbosas, né? Tem algumas, cada uma mais linda do que a outra. Essa minha aqui, gente, ela é muito generosa na produção de bebês, ó. Olha que lindo que tem esse vaso. E eu escolhi um vaso combinando com esse fundo azul que ela tem. E eu achei que ficou um charme. Gente, eu uso essas pedrinhas em todos os meus vasinhos. Por decoração, tá? E porque eu rego de mangueira a terra, o substrato, quando a gente rega de mangueira, ele sai, né? Quase a gente perde bastante substrato aí na borda. E quando tem as pedrinhas, não. Ele ajuda também a segurar um pouco da umidade, porque eu rego pouco. Então, isso é muito bom. Gente, essa suculenta, ela tem um formato bem diferente. E ela tem uns risquinhos, ó. Tá vendo? Parece o diamante nas folhinhas. Mas eu acho ela linda demais. Tô apaixonada com essa menina maravilhosa. Olha isso. Como é linda. Como é linda. Olha a cor que tá o meu cedo. Pérez de la Rose. Gente, que coisa mais perfeita. Também tem um vaso bem cheinho, ó. Como que tá maravilhoso. Não tá crescendo muito, tá? Eu tô achando ele, assim... Tá crescendo pouco. Queria que ele tivesse mais cheio. Mas mesmo assim, ele tá muito lindo. Muito colorido. Bem compacto. Olha que formato. Gente, parece jujubinha. Coisa mais linda. Outra que eu quero mostrar, que eu amo também. Dá pra gente fazer um vaso cheio com ela. E esse vaso tá lindo, ó. Não tá vermelha do jeito que eu queria. Porque não tá pegando tanto sol aqui, tá? É a crássula volquense. Olha que linda. Gente, essa crássula, ela vai ficando pendente. É ideal pra arranjos. Olha que vaso cheio mais lindo. E ela dá uma flor maravilhinda. Esse vaso, eu refiz, tá? É bom a gente fazer, gente. As crássulas. É bom a gente ir refazendo os vasinhos, tá? São suculentas que precisam de manutenção. De tempo em tempo, a gente tem que refazer. Tá? Não tem jeito. Aqui eu tenho outro também, que enche o vasinho. E ele vai ficando pendente, ó. Mas olha que vaso mais lindo. Como realçou a cor do vaso. Com a cor dessas rosetas. Esse é o sédum volquense. A variação dele é o minor, tá? Ele é menor. Ele é igualzinho ao sédum volquense. Não, gente. Perdão. Versadense. Tá? Eles parecem muito com o versadense. Só porque a rosetinha dele, gente. É pequenininha, tá? Bem pequena mesmo. Esse sédum aqui é muito fácil de cultivar também, tá? Muito lindo. Dá pra colocar em arranjos também. Que ele fica com esse efeito pendente maravilhoso. Fica muito lindo. Outra lindeza que eu quero mostrar pra vocês é a sedeveria olívia. Gente, a sedeveria olívia também é uma planta que ela lota o vaso rapidinho, tá? Aqui, ó. Tá precisando fazer limpeza, tá? Gente, essas folhas aqui secas é super normal, tá? Disso acontecer. Só que se tiver em excesso, aí vocês têm que dar uma olhadinha nas raízes ou até mesmo na planta pra ver se não tem coxonilha. Porque ela... A coxonilha ama essa planta, tá, gente? Como ela dá muito bebezinho, então geralmente aqui fica bem cheio. Isso aqui chama coxonilha, tá? Essas folhinhas secas. Então a gente tem sempre que fazer a limpeza. Ela fica bem estressada. Ela não tá tão estressada porque eu coloquei ela num lugar aqui pra ela crescer, desenvolver mais, tá? Quando eu comprei, era um... Eu comprei um pote seis dela, gente. Era roseta bem pequenininha. Ela desenvolveu muito rapidinho, tá? Foi bem rápido mesmo. Ó, a gente vem com a mão mesmo. Ou, dependendo do jeito que tiver, eu tiro com a pinça. Às vezes, com os dedinhos, com os dedos assim, os dois dedos, é mais fácil da gente retirar a maior quantidade de folha, quando tem mais assim, tá vendo? Ó, pronto. Tá limpinha agora. Ó. Olha que linda. Ela tá precisando pegar uma cozinha só. Outra fofura de vaso. Cheio. Esse lindão aqui, ó. Olha que gracinha, gente. É a minha queberia mebina. Olha que fofura que tá esse vaso. Tá bem cheinho, ó. A mebina, ela forma colônias assim mesmo, tá? Ela cresce formando, ela vai formando um aglomerado aí de filhotinhos ao redor da planta mãe, tá? Olha que linda. Ela não tá tão estressada. Ela fica com as pontas das folhas bem vermelhinhas. Eu tenho o outro aqui, ó, que o vasinho não tá cheio. Essa aqui, eu tive que replantar ela. Ela deu coxonilha de raiz, tá? Eu tive que replantar. Então, gente, essa é uma ótima opção aí pra você que gosta de vaso cheio. É uma planta muito linda. Gente, eu quero mostrar pra vocês o meu vaso do Cotiledon, né? Que é a patinha de urso. Que é uma planta maravilhosa também pra gente plantar, assim. Fazer esse vaso cheio com elas, tá? Ela fica em forma de arvoreta. Mas é muito linda, gente. É uma planta maravilhosa. É uma planta, assim, que muita gente quer ter. Quem não tem, não consegue cultivar, quer ter. É uma suculenta aí bem desejada por todos. Sujei minha mão aqui no vaso. Se a gente quiser fazer muda, é só cortar aqui, ó. E colocar pra enraizar, tá? Já fiz muita muda com esse vaso aqui. Então, se eu não tivesse feito tanta muda... Já fiz muita muda na época que eu vendi, gente. Tirei muita muda dele. Era uma planta matriz que eu tinha. Se eu não tivesse feito tanta muda, ele tinha florido. Até hoje eu não vi a floração dessa lindeza aqui, tá? Tô esperando agora florir. Não vou fazer muda com ela... Enquanto essa planta não florir, gente. Tô deixando ela por enquanto no tempo. Quando começar as chuvas mais intensas, eu vou tirar. Porque ela acaba perdendo muita folhinha, tá? Ela não gosta de excesso de água. Como vocês podem ver, ela tem as folhas bem gordinhas. Toda suculenta que tem folha gorda faz reserva, né? Armazena nutrientes, armazena água. Então, não precisa da gente molhar muito, tá? Gente, eu quero mostrar agora o meu cédum obeso, que é uma planta tão linda também. E eu fiz esse vaso aqui que tá bem cheio, bem cheião, ó. Olha que lindo. Isso aqui foi decapitações que eu fiz de alguns vasos, tá? Retirei e fiz esse lindão aqui. Olha como que ficou lindo. É uma planta, gente, que é ideal pra quem tá começando o cultivo. Tá muito tranquila de cultivar. Tá muito tranquila mesmo. É uma suculenta de sol pleno, mas que tolera também um ambiente menos ensolarado. Mas, gente, tem que ter sol, tem que ter claridade, tá? Porque senão a suculenta não aguenta. Deixa eu mostrar aqui pra vocês essa cráspula linda, maravilhosa, que enche o vaso rapidinho. Tá? Eu fiz muita muda dessa planta. Cráspula ratrai, ratrai, tá? Olha que linda, gente. Ela tem essa coloração bem vermelha. No inverno fica muito mais colorida do que isso aqui, tá? Colore muito mais. É linda demais. O outro vasinho dela não tá tão colorido, ó. Olha a diferença. Deixa eu mostrar pra vocês. E tá assim, estão próximos, né? Os vasos. E olha a diferença, gente. Cultivo, gente, é uma coisa que não dá pra entender, tá? Aqui tá menos substrato. Ela deveria tá mais estressada. Mas ela tá desenvolvendo mais, tá vendo? Pode ser que por causa do sol, tá? Esse lugar aqui pode ser que esteja pegando a intensidade menor de sol. Aqui, ó, né? Pode ser que passe mais o solzinho aí da manhã, da tarde, não sei. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que que tá acontecendo. É a minha calanchoia e cai. O que que eu fiz? Aqui deu a aço floral central. Não, antes de dar. Quando eu vi que ela tava crescendo muito, eu decapitei pra me ter muda. Plantei aqui. Aqui deu a aço floral central. E, ó, tá apodrecendo tudo, tá? E o que que tá acontecendo aqui, ó? A aço floral secou. E tem mudinha aqui, ó. Mas olha o que que tá acontecendo no caule, gente. Tá podre, tá vendo? Então, eu vou ter que cortar aqui e ver até onde tá o fungo. E tentar salvar o caule. No caso de eu não conseguir, eu vou retirar essa mudinha aqui, ó. Ah, se eu achar que tem. Porque eu queria salvar o caule porque tem outras mudinhas, tá vendo? Gente, suculenta, ó. Bom, a gente tem que observar e também tem que dar um pouco de sorte, tá? Porque, às vezes, a gente, sei lá, dá falta de sorte com aquela planta. Echeveria. Essa aqui é uma híbrida, tá? Aqui tá escrito Blue Aves, mas ela não é Blue Aves. Eu fiz confusão na hora de colocar o nome. É uma híbrida. Olha que lindeza. É um caule que deu de mudinhas e eu deixei ele nesse vasinho e ele tá show de bola, ó. Eu amo as híbridas. E eu prefiro estar cultivando nesses vasinhos pra não crescer tanto, tá? Echeveria mínima, que é linda essa planta aqui. Ela tem roseta. Ela fica com a roseta maior, tá? Apesar de ser mínima, ela fica com a roseta maiorzinha. Gente, o meu vaso de pasta e fita, um compacto, tá lindo também. Olha que tanto que tá. Como que ele tá enorme. Aqui eu tenho cristata e tem sem ser que cristata também, ó. Coisa linda essa planta, tá, gente? Gente, eu vou ficando por aqui. Eu queria mostrar o máximo aí que dá das suculentas pra vocês. Já faz um bom tempo que eu não adquiro suculentas novas, tá? As que eu vou mostrando são as minhas mesmo. As mudas que eu faço e dando dica de cultivo aí das minhas. Tô precisando, tá, fazer uma comprinha de suculenta. Mas é porque é muita plantinha, tá, gente? É muita plantinha. A gente acaba que dá muito trabalho cultivar, né? Dá muito trabalho o excesso de plantas. E a gente tem que passar um tempinho sem comprar, né? Porque senão não dá. Olha que linda, vai florir, gente, ó. Aqui, ó, tá vendo? Vai apontar uma haste floral aqui. Gente, olha essa que é a velha Atlantis. Ela fica com a roseta bem grande. Eu comprei a minha planta mãe com a roseta bem grandona. A cor dessa planta, o formato dessa suculenta, gente, é linda demais. É muito perfeita. Muito perfeita mesmo. Gente, como eu disse, eu vou ficando por aqui, tá? Já deve ter dado um vídeo aí bem longo. Eu espero que vocês tenham gostado dos vasinhos que eu mostrei pra vocês hoje, tá? Espero que tenham gostado. Fiquem todos bem. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.